Muito tenso esse local aqui, aqui praticamente, aqui ó, na Pokéria, são rochas gigantescas, cavernas, que vão pra lá. Aqui são outros lugares que a natureza fez, representa que tem alguém olhando ali em cima. Olha o cameraman, representa no alto que tava nos olhando. Mas o interessante, pronto a lanterna aí, cameraman. Ok, vamos pegar a lanterna com calça, cameraman. Aqui, ok. Isso, pode ser. Agora vamos, uma adrenalina incrível aqui, cameraman. Nós vamos entrar pra cá. Olha aqui, olha que tenso, cameraman. Aqui, olha aqui, opa, caiu até, isso aqui é muito tenso. Já vimos, até o cameraman, vimos até uma assombração. Agora, cameraman, também, olha aqui, olha aqui, olha aqui, que tenso. Pode parar aí, cameraman. Olha que tenso isso aqui. Muito tenso. Aqui, muito tenso. Nesse lado aqui. Aqui, nesse lado, aqui. do susto que eu ganhei, é tão grande que foi o susto, que a minha lanterna ficou lá, cameraman. do susto, que a minha lanterna ficou lá, cara. Eu tô com uma camera-me muito tenso. Ok.